Salve galera da Fica Brasil, beleza? O meu nome é Marcos e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra você o melhor treino de explosão que tem. Ele é um método alemão pra você, onde você vai explorar demais a sua explosão, vai ser apenas explosão máxima. Cara, sua perna vai sair completamente queimada. Eu já vou explicar bem rápido aqui pra você como vai funcionar o trabalho. Mas antes, deixa like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Cara, acessa o link na descrição. Pô, nós estamos gravando aqui com chuva, olha o chuvão que tá, cara. Então, acessa o link na descrição, faz o que eu tô te pedindo, porque esse link aqui vai mudar a sua vida, vai mudar a sua carreira. Tem um chat 24 horas ali, onde você pode estar conversando com toda a nossa equipe sobre o nosso curso de futebol, onde você vai aprender e vai se tornar sim um atleta profissional. A chuva apertou aqui, já vou explicar o vídeo rapidão. E não esquece do cupom NATAL10. E não esquece do cupom NATAL10, como o João falou. Por quê? Porque esse cupom você vai ter um baita de um desconto lá no nosso curso. Bora pro vídeo. Como vai funcionar esse trabalho, então? Ele vai ser um quadrado com 30 cones, exatamente. Dá uma olhada aqui, então. Aproximadamente aqui, a gente tem 5 passos até, do primeiro cone até o último cone lá, lateral. E aproximadamente uns 7 passos no outro lado. Então ele não é bem um quadrado, ele é quase um retângulo mesmo. Como que vai funcionar o trabalho? As séries e as repetições. Você vai fazer uma passada de 40 segundos a 1 minuto. Depende do quanto você vai aguentar, né? 40 segundos se você não está tão bem, 1 minuto se você está muito bem preparado. Aí você vai descansar 1 minuto também, 40 segundos ou 1 minuto. E você volta a fazer. Você vai fazer 4 séries, disso que eu estou falando pra você, de 4 repetições cada vez, ok? É um trabalho completo pra você fazer só ele no dia. Você só vai fazer esse trabalho aqui no dia e você vai ficar morto. Então, 4 séries de 4 repetições cada. É claro que você pode mexer, às vezes, um pouquinho no tempo. Ah, você cansou na 4ª série e você quer diminuir as repetições um pouquinho? Quer diminuir o tempo? Pode diminuir, pode adaptar o treino aí, porque vai pegar da mesma maneira. Bora aí pro exemplo, você já vê e já faz. Como que vai funcionar rapidinho? Você vai dar pique em todos os cones. Ele não tem uma sequência lógica. Você vai improvisar aonde a sua cabeça, falar pra você ir, você vai. Então, você vai do preto até lá, volta do lado, vem atrás, vai pra frente, vai pro lateral. Usa todos os movimentos corporais que você tem. Pode usar um salto, qualquer coisa. Eu vou fazer aqui num exemplo. Vou tentar fazer todos os movimentos que eu consegui, pra vocês verem como que vai pegar. Ele vai trabalhar o corpo inteiro e vai ser um treino top demais. Vamos pro exemplo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É pra galera ver mesmo como pega né, é pra mostrar que o cara tá cansado Olha aí, pega demais, deixa o Marcos recuperar agora e daí já já ele dá mais umas explicações Enchou a perna, é pega demais Galera, como vocês viram aí o exemplo, eu já recuperei aqui 30 segundos e eu ainda estou abafado É pra você ver como pega demais Então, faz esse treino certinho, 4 séries de 4 repetições cada série Cara, vai pegar muito É um trabalho completo, cara, eu estou completamente esgotado e eu fiz a primeira Agora eu tenho mais 4 séries de 4 repetições cada Então é obviamente que lá no final, se você não aguentar, você diminui o tempo E pode diminuir umas 2 ou 3 repetições também em cada série Galera, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, como eu já falei Acesse o link aqui na descrição que vai ajudar você demais Você vai chegar no nível que você deseja, sim Pode confiar na minha palavra, pode me cobrar depois Eu vou ficando por aqui, a chuva está orgulhosa, man Hellsbury deve ficar no Brasil Falou Não pou Odysse não Falou Não, 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 não! Eu vou ser gravfal